Quer aprender a fazer suco detox de abacaxi, kiwi e maracujá? Vem comigo! Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e eu sou a Bárbara. Galerinha, antes de mais nada, já curti o curti muito, eu quero chuva de like. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Bora? Vamos aprender a fazer aqui hoje o suco detox de abacaxi, maracujá, kiwi. Para essa receitinha nós vamos utilizar mais alguns ingredientes, tá bom? Não é só o maracujá, o abacaxi e o kiwi. Também vamos utilizar o gengibre e a laranja. Só que eles vão dar só mais um gostinho extra, porque o maracujá e o abacaxi já tem sabores muito predominantes. Então por isso que a gente não coloca o nome dele completo. Então aqui ó, a gente vai colocar no liquidificador, se eu precisar do liquidificador aí, um mixer que você tiver aí. Vamos usar no liquidificador, eu tô usando 500ml de água. Você pode estar utilizando 1 litro também. Aí o que que vai mudar, Bárbara? Vai mudar a consistência do nosso suco. Se você utilizar 1 litro d'água, ele vai ficar mais líquido, os nutrientes não vão ficar tão concentrados. Se você utilizar 500ml, igual eu tô utilizando aqui, ele vai ficar mais concentrado, tá bom? Então vai aí da sua preferência aí, se você quiser aproveitar mais, pode ficar ao seu critério. Se você quiser mais videoaulas, gente, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino, tá? A gente tem lá dentro um módulo incrível de Culinária Fit. A gente gravou várias receitas aí pra ajudar vocês na sua dieta, tá bom? Vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino, vai lá conferir. Então aqui já tem 500ml de água e vamos colocar aqui primeiro o nosso suco de laranja. A gente vai espremer ele por completo no nosso liquidificador. Vamos espremer bem, se você tiver aqueles espremedores de suco de laranja, pode utilizar também. A laranja, ele vai dar, além dos litrinhos necessários, né, que a laranja já nos fornece, ele vai dar um gostinho mais tropical, mais refrescante, beleza? Tá aqui o outro também. Pessoal, vai fazendo aí em casa também, tá bom? E vai deixando aqui nos comentários o que vocês estão achando, se vocês aí fazem diferente. É muito legal essa troca aqui nos comentários. Agora, nós vamos estar colocando o Kiwi. O Kiwi, eu piquei aqui duas unidades, tá bom? Meu Kiwi, ele tá mais molinho, ele já passou um pouquinho do ponto. Mas mesmo assim, eu vou reservar um pro enfeite, tá? Então o resto eu posso, eu já piquei eles aqui, como vocês estão vendo. Então eu já coloquei o Kiwi aqui no nosso liquidificador. Aqui agora, o gengibre, lembrando, pessoal, sempre quando vocês usarem o gengibre na sua receita, observe que o gengibre, ele é um ingrediente que ele predomina muito na receita. Então eu vou utilizar só esse pedacinho aqui. É muito pouquinho mesmo, porque senão ele vai ficar com gosto muito de gengibre, tá bom? E eu gosto só dele dar uma pimentinha lá do gengibre. Agora aqui, o sugo do nosso maracujá, eu já tinha feito o corte dele, já tinha tirado todo o caldinho dele e congelei, porque ele já tava ficando madurinho e eu não queria que ele passasse do ponto pra gente fazer a receita. Então eu pus na vasilinha, congelado, ia fazer a receita e já descongelei ele. Você vai picar essa maracujá, né? Cortar ele ao meio e vai tirar todo o sugo dele com a semente mesmo. E pode colocar ele por completo. E lembrando, pessoal, que se você quiser essa e outras receitas, você encontra lá no Bela Receita. Tem o nosso primeiro livrinho e tem o nosso livro 2.0. Muitas receitinhas fitness pra ajudar você a seguir uma dieta muito saudável. Receitas rápidas, fáceis e muito nutritivas pra vocês, tá bom? Então eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês, se vocês quiserem adquirir o livro Bela Receita. Agora, o nosso abacaxi, a gente pode estar utilizando aí uma a duas rodelinhas, tá bom? Fica aí da sua preferência. Aqui eu vou utilizar só um, porque nosso suco já tá com bastante ingrediente e eu quero que ele fique com esse mix mesmo de sabores. Eu não quero que ele fique predominando algum específico. Então por isso que eu vou utilizar só um abacaxi. Você fala assim... Ah, mas eu gosto mais do abacaxi. Ah, mas eu gosto mais do chumir. Ah, mas eu gosto mais do abacaxi. Então você pode ir aí alterando de acordo com a sua preferência, tá bom? Eu gosto de fazer assim, porque eu acho que vem com uma mistura bem bacana. Então agora a gente só vai misturar todos os nossos ingredientes aqui e vai ficar prontinho. Eu vou utilizar também o coador. Eu gosto de ter ele coadinho pra ele ficar com uma consistência mais líquida. Senão ele vai ficar muito consistente. Mesmo a gente não tá utilizando a casca aqui, tá? A gente tá utilizando já sementes do maracujá. Então eu quero coar pra não ferrar nenhuma semente. E mesmo que baixe, não pina com esse pedacinho. Mas se você quiser bater o maracujá sem semente, você pode também, tá bom? Então aqui eu vou bater ele e depois a gente vai coar. Pessoal, agora vamos adoçar, tá bom? Você pode estar utilizando aí o adoçante da sua preferência. Aqui eu tô utilizando adoçante em gotas mesmo, mas você pode estar utilizando aí na sua residência. O adoçante que você tiver, você pode estar utilizando xilitol ou outro aí da sua preferência, tá bom? Prontinho, agora vamos frituar e depois a gente vai enfeitar e colocar no nosso recipiente. Bom, pessoal, já coei aqui o nosso suco. Agora vamos colocar no nosso recipiente. E antes de eu finalizar, eu vou colocar aqui o nosso enfeite. Pra ficar cada vez mais bonitinho. e vou colocar o kiwi aqui na frente. Ai, o kiwi tá bem molinho. Aí, aqui, ó. Olha lá, beleza? Prontinho. Nosso suco detox de kiwi e abacaxi marco já está pronto. Faça aí também e me fala nos comentários o que você achou, tá bom? Vamos lá. Que delícia. Foi muito bom. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero ver vocês reproduzindo essas receitas aí em casa também, tá bom? Não se esqueça. Me marca lá no Instagram. Hashtag barreceitinha. Me enche de chuva de direct. E eu quero ver você comentando aqui embaixo que eu quero mais um vídeo de receita com a bar. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.